Ó, é o DJ KLB, caralho, o grabo dos Pimenta, pô Você quer sentar por cima? É só me enxaba que eu vou Então trava a carrabeta, vai sentando com o popô Vai travando o carrabeta, vai sentando com o popô Vai travando o carrabeta, vai sentando com o popô Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de sapada Olha a cara que ela faz, mó carinha de pironha Olha a cara que ela faz, mó carinha de sapada Cara de quem quer pica, cara de quem quer vara Cara de quem quer pica, cara de quem quer vim FICA, FICA, FICA FICA, FICA FICA, FICA Fique é fora Vai piranha do beca, eu nunca te amei Vai piranha do beca, eu nunca te amei Tô cheio de ódio no piro E hoje que eu acabo com essa vagabunda Tô cheio de ódio no piro E hoje que eu acabo com essa vagabunda Tô chuvando minha piroca Eu balançando um guarda-chuva Tô chuvando minha piroca Eu segurando a sua nuca Tô chuvando minha piroca Eu balançando um guarda-chuva Tô chupando minha piroca Eu segurando a sua nuca Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada A partir de agora, o sossego acabou Ai, 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 eu sim te corto demais Ai, 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 eu sim te corto demais E hoje que eu tô oi de quemães de todos os ganas Eu tô oi de quemães de todos os ganas Ai, 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 eu sim te corto demais Eu já tô ficando maluco A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma alambança O negócio agora é assim, ó Copia agora que eu quero ver Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Mó carinha de safado Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Mó carinha de safado Cara de quem quer ficar, cara de quem quer parar Com mais uma produção